Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal, antes de tudo não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados e bora falar dela gente, Daí Ferreira e sua casa escola, pois é Brasil desde que a Daí soltou o vídeo gente e os comentários que eu mais recebo é que invadiram o local Brasil, pois é, as tutiquinhas tudo falando que o casal invadiu gente, o casal não a família, porque não é possível pagar para morar num lugar daquele gente o lugar que a mãe vai ficar até vai né, mas o cômodo que a Daí escolheu é só pela misericórdia teve até uma tutiquinha que falou, DD, será que alguém da igreja não doou para eles morarem lá por enquanto gente, porque é bem esquisito aquele lugar para ser alugado, não é mesmo você que estava no desespero mas ali já passou de todos os limites, fora que naquela parte onde a Daí vai ficar tem uma energia péssima eu mesmo não vi uma coisa legal ali gente, mas que é alto, tem aquelas crianças, ainda não colocaram nada para proteger as janelas, não é mesmo? Não me passou uma coisa boa gente, Deus é mais, está repreendido, pois é gente e também estamos vendo até quando o Paulão vai aguentar, esconde os remédinhos tarja preta que vai vir chile aqui gente, quem não lembra lá no nordeste que deu um babado, confusão, gritaria que o homem gente apareceu, xingou todo mundo e meteu o pé deixando a Daí e as crianças para trás tudo isso porque estava na casa do sogrão aí você acha que vai dar certo esse povo todo morando junto de novo por mais que a Daí esteja no alto, mas é a mesma casa gente nunca dá certo, e fora que tira a privacidade de todo mundo inclusive das irmãs de Daí, que são mulheres né gente não pode ficar à vontade na própria casa, não pode andar de toalha como a Tio Tioquinha falou, porque vai ficar um sobe e desce toda hora do povo entrando e saindo da casa gente a Daí já já vai se mudar, pode ter certeza nos próprios comentários da Daí Ferreira tem gente falando não vejo você aí por muito tempo e pode anotar gente não vai dar muito tempo que eles vão se mudar de novo muita gente falando Daí prefiro sua casa mas não sei qual o pior né gente, a casa chove mais dentro do que fora mas aquele trem também ali é esquisito mas pelo menos é mais seguro né e pagando aluguel não sabemos se vai sobrar dinheiro para fazer reforma na casa para eles voltarem né gente porque agora tem que pagar a luz minha Tio Tioca falou gente, se a luz for no nome comercial porque aquilo ali era uma escola né minha Tio Tioca acha que é mais cara gente ainda a luz, já pensou Brasil? já pensou? tem que pagar a luz, água, com certeza a internet por mais que pode ser que divida não sabemos se uma pessoa é responsável pelo aluguel total pois é, não sabemos e se realmente é aluguel pois é gente, fica mais complicada a situação se for esperar o dinheiro do Tutube olha, está lá embaixo o Tio Tio viu, quem vive de Tutube se não for uma Josiane Vidal, uma Dani Mendes se não for um canal com alta visualizações gente, pode ter certeza que não vai receber muita coisa não pois é, passada e engomada e vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos qual será a próxima e quando mudança de Day Ferreira e o Paulo vai surtar novamente ou não Brasil? passada e engomada então é isso, Tio Tio Quinhãs o vídeo foi esse, espero que tenham gostado e deixe aqui nos comentários o que vocês acham e se você for novo ou nova continue aqui comigo fiquem com Deus bye bye e até a próxima